Quando ele estava falando, eu lembrei muito da questão da administração, que foi o seguinte. Cara, eu acho que é a coisa que mais pega em todo empreendedor. Não, eu vou começar a vender drink, vou começar a pôr isso, pôr aquilo. Começa a pôr vários penduricalhos que falam, não, mas é uma receita extra que está vindo. Bicho, eu acho que você está super certo em não colocar, porque tu mantém um foco muito claro qual é o teu produto, tu não perde a qualidade nele. Ah, pode vender, ganhar um troquinho a mais aqui no ISC, mas tem um trabalho de administração maior. Eu acho que a principal dificuldade é isso. E ele botou os indicadores bem na mesa. São esses os indicadores que a gente faz. O que eu mais vejo para quem começou numa empresa familiar e conversa muito com o dono do supermercado, que com o dono do supermercado quase todos, é a mesma história. Começou sem saber trabalhar e está desenvolvendo, é que não sabe quais são os indicadores que tem que olhar. Quais são os números que importam? Sempre querem colocar uma coisinha aqui, uma coisinha lá para poder gerenciar. É muito certo. Saber qual é o público. Pô, meu cliente é XYZ, é esse cliente que eu quero atender. Ah, mas tem um outro cliente que quer isso aqui. É saber dizer não. Eu acho que quase todo empresário não sabe dizer não. Isso é muito importante na gestão. O cara chega aqui, não, eu quero isso aqui, mas tá, vou te atender. Nem todo cliente tem razão. E nem todo cliente não interessa. Isso. Nem todo cliente, todo mundo, ah, eu quero vender, quem é seu público-alvo? Ah, é todo mundo. Não é todo mundo, meu amigo. Eu sou supermercado, eu tenho um público-alvo bem determinado. Ah, Vitor, você vende para todo mundo. Não, tem um público, sempre tem um público. Você tem que agradar aquele teu público. Não, mas eu atendo todo mundo. Tu não atende todo mundo. Sempre tem um perfil que vai lá. E esse perfil... Que é o público fiel, né? Não necessariamente, é o público que eu atendo. É como uma recorrência maior. Exato. Ele falou os indicadores dele, que é... O ticket e o giro da mesa. Por exemplo, o supermercado tem outros indicadores muito claros que você tem que também ter. Ticket médio também, eu acho que é um indicador que todos os setores, todos os ramos de atividade tem. Mas se você administrar, é saber o quê? É tirar toda a pirotecnia da frente e falar quais são os cinco indicadores que eu quero ligar, três, dois, e administrar nisso. Quando tu faz isso, o Anderson falando, ele falou do Barra do Marçal, pra mim o Seven Cats começou único. Então, eu não tenho essa referência do Barra do Marçal. Eu nunca fui no Marçal. Sempre tive vontade, mas minha esposa não... Mas sempre ouvi falar muito bem. Mas era o Marçal do tempo que o Marçal era o dono do Marçal e operava lá, era o gerente. Hoje não é mais ele. Ele alugou. Ah, entendi. Não sei se ele voltou a coisa e tal, mas eu estou falando do Marçal do tempo, que era o Marçal. Não, mas eu lhe digo isso porque parece que eu estou lendo o livro Oceano Azul, quando você montou a Seven Cats. Você focou um público, fez um produto diferenciado, soube como trabalhar. Eu acho que a grande dificuldade hoje, quando você pensa em gestão, o cara que vai fazer o empreendedorismo, o cara quer abraçar o mundo com as pernas, ele quer vender um pouco de tudo. Eu, quando eu tive a delivery, eu via isso direto de restaurantes com cardápios imensos. E aí você vê o cardápio, brilha os olhos no cardápio, você vê a comida, a comida é ruim. Então eu acho que é ter foco.